A indústria automobilística brasileira bate recorde histórico de produção. O país assume o quinto lugar do mundo em vendas. O balanço da indústria de automóveis foi apresentado hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos. A indústria automobilística comemora o aumento nas vendas, nas exportações e quebra um recorde histórico na produção. Só no primeiro semestre desse ano foram fabricadas mais de 1 milhão e 700 mil unidades. Aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas também cresceram 9%, 1 milhão e 580 mil unidades vendidas, 130 mil a mais do que no ano passado. As exportações tiveram alta de 78%. Mais de 357 mil veículos saíram do país. Mais produção, mais emprego. 10 mil novas vagas de trabalho foram criadas em 2010. São vários fatores. O índice de confiança do consumidor, o PIB crescendo, a massa, a renda. Todos esses fatores, mais os juros, é o que fazem com que a demanda seja estimulada e mantenhamos esse ritmo de crescimento. Os bons resultados do primeiro semestre deixaram o setor otimista. E a expectativa é que 2010 termine em alta. O que nós entendemos é que até o final do ano, deveremos ter um mercado interno de cerca de 3 milhões e 400 mil unidades, com crescimento total em torno de 8%, perto de 8% em relação ao ano anterior. O levantamento da Anfávia também mostra uma desaceleração do setor de 5% entre maio e junho, efeito do fim do IPI, que durou 15 meses. Ao voltar ao normal, sem dúvida nenhuma, a média diária de vendas sofreu uma retração, uma redução. Porém, era uma redução esperada e está dentro do planejado.